Boa noite, amados irmãos e irmãs. Deus abençoe a cada um de vocês que está conosco. É sempre uma grande alegria poder estar aí partilhando da palavra de Deus, sempre em união com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. E eu quero dizer para você que para nós é uma grande alegria. Tê-los conosco, né? Nas quartas-feiras, onde nós somos chamados a orar, a conversar, a dialogar com Deus e também a nos abastecermos, né? Que essa noite também seja para nós uma noite de agradecimento, uma noite de abastecimento da graça de Deus, né? Por todas as pessoas que nos pedem oração, por todas as pessoas que recebem graças e nos mandam testemunhos, nós vamos orar também para essas pessoas. Quero colocar hoje em especial aí o Enzo Soriano Nogueira, né? Eu acabei de receber um testemunho aqui cinco minutos antes de iniciar e como é bom a gente ver o coração agradecido das pessoas, né? Ele foi 40 dias na UTI, né? E eles receberam a graça, a família recebeu a graça da volta dele para casa. Então, que Deus possa ir visitar a família, possa a cada dia a mais dar alegria e que nós possamos colocar a intenção no nosso coração também o Enzo, para que a graça de Deus abundante, né? Abundantemente, assim como o alcançou, possa resplandecer sobre toda a sua família. Amém, amém. Que alegria estarmos juntos nessa noite de espiritualidade, meus irmãos e minhas irmãs. Com muita alegria que nos acolhemos cada um de vocês. Já convido você a compartilhar essa live com seus familiares, seus amigos, né? Que você possa ser canal da graça na vida de outras pessoas e que nós possamos juntos estarmos unidos em oração nesta noite especial. Estamos reunidos na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nós queremos já dar início ao nosso momento de oração, ao nosso momento de espiritualidade e de modo muito especial hoje com Nossa Senhora. Nós queremos iniciar este momento de oração, de entrega, de louvor, pedindo a presença da Virgem Maria, que é Nossa Mãe, Nossa Rainha, que possa nos acompanhar, interceder por cada um de nós, interceder pelas nossas causas. Ela que é Nossa Mãe querida, que conhece o nosso coração, que sabe todas as nossas necessidades. Ela, como uma boa mãe, acolhe em seu coração aquilo que é a necessidade dos seus filhos, a necessidade, as causas, aquilo que é o sofrimento, as dores. E assim como nas bodas de Caná, ela vai dizer e vai falar ao seu filho Jesus, eles não têm mais vinho. Qual é o vinho que falta hoje, meu irmão, minha irmã, na sua casa, no seu lar? Qual é o vinho que tem faltado ao seu coração? Qual é o vinho que tem faltado a você, meu irmão, minha irmã? Diga hoje, a Nossa Senhora Mãe, este é o vinho que falta no meu coração. De repente, o vinho que te falta nessa noite é o vinho da alegria, vinho da esperança, o vinho da saúde, de um emprego, da paz interior, da paz no seu lar, da reconciliação, do perdão. Vai dizendo pra Nossa Senhora aí aquilo que falta ao seu coração, à sua vida. E ela, conhecendo o coração dos seus filhos, vai intercedendo a Jesus, vai levando essas causas, essas necessidades a Jesus. Vai dizendo ao Jesus, todas as nossas necessidades, a fim de que o Senhor possa intervir no momento oportuno e nos socorrer. Sim, mãezinha querida, interceda por nós. Nós confiamos a Ti, a nossa vida, o nosso coração. Entregue, meu irmão, minha irmã, sua vida, seu coração, a Virgem Maria. Não temas a tomar Maria como sua mãe, sua rainha. Seu nome é minha, de Deus, de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido. Olhos voltados para o céu E por eles construir a nova vida A nova vida Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu E por eles construir a nova vida A nova vida Mãe da obediência Mãe da obediência Mãe da graça e do amor Que os homens se encontrem No filho desta flor Seu nome é Maria de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu E por eles construir a nova vida A nova vida A nova vida Muitos de nós, meus irmãos, precisamos de fato uma nova vida Temos a nossa vida transformada, nossa vida renovada Muitos de nós precisamos ter a nossa mentalidade transformada Nosso coração mudado E eu quero dizer a vocês que Nossa Senhora Ela é um modelo Ela é um exemplo de mulher É um exemplo de virtude Para muitos, para nós, todos cristãos Por meio de Deus Por meio de Maria, irmãos Nós nos aproximamos de Jesus Nós não devemos ter medo De amar Maria De honrar Nossa Senhora De olhar para a Virgem Maria como exemplo De nos aproximar dela De pedir, de falar com ela De nos entregar a ela Por isso eu convido você e da sua casa Olhando para essa pequena imagem da Virgem Maria Que representa Essa mulher Tão grandiosa Tão espetacular Que é Nossa Senhora A Mãe do nosso Deus A Mãe do nosso Salvador Que você possa hoje Nesta Ave Maria Se entregar E clamar mesmo A intercessão poderosa da Virgem Maria Por esta mudança de vida Uma nova vida Uma nova vida Porque muitas vezes O vinho que falta ao nosso lar O vinho que falta à nossa casa É o vinho da mudança É o vinho da transformação E essa transformação Precisa partir de mim De você Precisa partir da gente Mãos A gente às vezes quer que o outro mude Que o seu marido mude Que o seu filho mude Que a sua esposa mude Mas essa mudança Precisa partir muitas vezes De nós mesmos Nós que estamos aqui Que escutamos isso aqui Que estamos ouvindo isso Olha para a Virgem Maria Para essa imagem E entrega com confiança Esse pedido Essa súplica Transforma Intercede por nós Mãzinha Passe a frente Nas nossas necessidades Ajuda-nos Mãe A sermos melhores A sermos novas criaturas Temos um coração mais dócil Sermos mansos Sermos humildes Sermos virtuosos Amarmos Jesus Como vós amastes Sermos obedientes Mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua esboz Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E ainda olhando Para a imagem De Nossa Senhora Nós queremos Entregar As nossas intenções Desta noite São muitas Nós queremos Nós queremos começar Entregando as nossas Graças A Jesus A Jesus Nós agradecemos A gente pedir 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 Mas também temos que agradecer Temos que agradecer Agradecer pelo dom da vida Por estarmos vivos Por respirar Por termos saúde Por termos trabalho Temos que agradecer 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 Queremos Queremos Entregar Completar Aniversário Aniversário Para que Nossa Senhora Possa protegê-lo Guardar sua vida Sua saúde Guardar Seu sacerdócio Seus sonhos Seus planos Que ele possa Ser cada vez mais Repleto do amor E da graça De Deus Conserve O coração dele Na santidade No caminho Da luz Nós queremos Pedir também Por todos os sacerdotes Da igreja Por toda a igreja Católica Que tem sofrido Tanto Por cada um Dos nossos Irmãos e irmãs Paroquianos Por todos aqueles Que ainda estão Em medo De voltar Para a igreja Para o convívio Da igreja Nós queremos Pedir pelo fim Da pandemia Pelos desempregados Por todas as intenções Do nosso coração Nós te apresentamos Mãezinha Intercede por nós Junto a Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Oh Mãe Levanta-me do chão Acorre-me em teus braços Intercede Pelas lutas do meu coração Oh Mãe Oh Mãe Carrega-me em teu colo Educa-me como educaste o Cristo Para que eu possa entender Que o Calvário Me ensinará-me em teus braços do meu coração Ouvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para assim que seja louvado Obrigada Senhor Deus abençoe Nós colocamos aqui também agradecimento da Maria Lecar Pelo emprego da filha Carinha Ouvado seja Deus Nós estávamos rezando a Deus Se eu não me engano Semana passada É Estávamos rezando junto Colocando a intenção Que bendito seja Deus Obrigada Senhor Muito obrigada Deus é bom irmãos Deus é bom E o Senhor nos honra Honra a nossa fé Honra a nossa oração No tempo oportuno A graça chega E a gente tem que louvar a Deus E testemunhar Porque o testemunho arrasta O testemunho vivifica a nossa fé É para isso que nós cremos E é por isso que nós vivemos em comunidade Para testemunhar E também ajudar uns aos outros A estarmos firmes na fé Porque às vezes através de um testemunho A gente levanta um irmão Que está meio abatido Que está meio cansado de lutar Às vezes não está Está demorando a graça a chegar E está desanimando E ele vê alguém Que está conseguindo Que conquistou uma graça Isso anima o outro Então por isso que é importante Testemunhar, louvar, agradecer Louvado seja Deus E neste momento a gente quer Iniciar já o momento De clamor ao Espírito Santo Para que a gente possa Suplicar mesmo Sobre cada prece aqui Colocada Sobre todo esse início de noite Que nós colocamos Com a Nossa Senhora Pedindo Suplicando A libertação A mudança A transformação Pedindo então Que o Espírito Santo de Deus Venha sobre cada um de nós Venha nos encher nessa noite Venha preencher nosso coração Da sua paz Preencher nosso lar Feche a nossa casa Quantos lares Precisando de paz Quantas casas Precisando da paz Que reine a paz A paz verdadeira Quantas casas em guerra Famílias brigando Famílias se separando Sim Espírito Santo Vem nessa noite Selando a sua paz Selando a paz interior A paz conosco Mesmo Muitas vezes Existe dentro de nós Espírito de divisão Espírito de guerra Que quer nos confundir Que quer tirar e roubar de nós A tranquilidade A paz O equilíbrio Por isso nós queremos clamar Vem Espírito Santo de Deus Dissipando Tipo Todo o nosso coração De todo o nosso interior Tudo aquilo que não é Do agrado Do Senhor Afasta-se Jesus Da nossa mente Do nosso pensamento Senhor Do nossos pensamentos Senhor Aquilo que não é Do teu agrado Deus Aquilo que não vem De ti Senhor Toda contaminação espiritual Senhor Toda contaminação visual Auditiva Tudo aquilo que nós Vimos Ouvimos Comemos Falamos Que contaminou A nós mesmos Senhor Caio por terra Em teu nome Jesus Nós te clamamos Vem Espírito Santo de Deus Para lavar Purificar a nossa alma A nossa vida Para que possamos ser livres Livres para te louvar Para te servir Livres para te adorar Senhor Livres para sermos Todos teus Sim Deus Todos tu Senhor Vem Espírito Santo de Deus Com teu poder Vem sobre cada um de nós Senhor Nós somos teus Somos teus filhos Teus filhos Escolhidos Teus filhos Amados Nós queremos O teu poder Senhor Temos na tua Poderosa Intervenção Senhor Que o Senhor Pode nos curar Senhor Nós clamamos A ti Vem Espírito Santo Sopra Senhor Cada E meu irmão Neste momento Se conecta conosco Neste momento de oração Senhor Tira toda a falsa Enfermidade Senhor Toda a dor de cabeça Todo o mal estar Senhor Toda a dor nas costas Senhor No joelho Senhor Curando Tirando Senhor A fadiga A falta de ar Senhor Tira Senhor Aquilo que não é teu Senhor Toda a falsa Enfermidade Vai por terra Senhor Em teu nome Jesus Tu és poderoso Para curar Senhor Nós cremos Em teu poder Não Santo Espírito Deus Enche o nosso coração Inflama Nossa alma Espírito Santo Deus Certo Não Santo Espírito Deus Nós não queremos sair daqui Como entramos Mas nós queremos Uma transformação Verdadeira Por isso Transforma o Espírito Santo De Deus A nossa alma O nosso coração Transforma o nosso ser Santo Espírito De Deus Nós queremos Nesta noite Vender uma verdadeira Oração A ti Espírito Santo De Deus Nós queremos Ter verdadeiramente Este contato Contigo Santo Espírito De Deus Em sobre nós Vem Espírito Nós te desejamos Espírito Santo De Deus Nesta noite Nós desejamos A tua presença Por isso Nós queremos As nossas mãos Levantar Espírito Santo De Deus Verdadeiramente A ti As minhas mãos Eu quero levantar As minhas mãos Eu quero levantar E em novo Vou te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante de ti Diante do teu altar As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Nós colocamos Nós colocamos Diante do teu altar E ainda nessa certeza A tua vida Todos os seus sonhos Todos os seus planos Todos os seus planos Desligar a nossa família Para que quando ela começar A falar mesmo Quando ela começar A proclamar E fazer tudo aquilo Que Deus tem para nós Nesta noite Que na certeza Amém 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 irmãos Partilhando o evangelho Está lá em Lucas Está lá em Lucas Amém 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 De anunciar o evangelho De anunciar a boa nova Em oração Amém 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 E isso despertou Esse desejo Também Nos discípulos De ter esse momento De intimidade De conversa De diálogo Entre eles E o Senhor Entre eles e Deus Né E eles pediram a Jesus Né Senhor Ensina-nos também A orar Como João ensinou Os seus discípulos Né Diga Pai Né Então o Senhor Deu Deu-nos a graça De chamar Deus De Abba Né Abba Que significa Pai Paizinho Papai Então é assim Que nós nos referimos A Deus Né Como nosso Pai O Pai que nos ama Que nos criou Que nos Que nos fez Que nos formou Por amor Que pensou Em nós Em cada detalhe Da nossa vida Do nosso Do nosso Jeito de ser A cor dos nossos olhos A cor da nossa pele O Senhor pensou em nós Nos formou Carinho Cada detalhe De nós Né Então Ele formou A criatura Que somos nós Com tanto amor Por que que muitas vezes Nós Não nos enxergamos Com esse amor Né Quantas vezes A gente não se olha No espelho Com amor A gente se olha No espelho E não enxerga Amor em nós A gente não é Generoso Conosco mesmo Em olhar E se perceber Uma criatura Amada Por Deus Muitas vezes A gente não A gente se menospreza A gente não se reconhece Digno Digno De amor O Senhor O Senhor quer nos chamar Essa atenção Irmãos Nessa noite Nós fomos filhos Amados do Senhor Fomos criados É Ele mesmo Que nos se coloca A nós Como Pai Como nosso Papai Nosso Deus Né Nosso Criador E Ele é santificado Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino A gente inicia Assim A oração Do Pai Nosso Jesus nos ensina A pedir A dar glória Ao nome do Senhor A reconhecer Que santo É o seu nome Muitas vezes A gente reza A oração Do Pai Nosso Irmãos Por muitas vezes A gente reza A oração Do Pai Nosso E a gente Mal sabe O que tá orando Né Com tanta distração Com tanta Como se já estivesse No automático A gente não consegue Perceber As palavras Saindo da nossa boca E a gente não sabe E não para Pra pensar Em cada palavra Que a gente tá rezando E essa oração Sai como se Fosse uma repetição De palavras Né E a gente não consegue De fato Perceber A dimensão E a profundidade Dessa oração Perfeita Que foi o próprio Deus Que nos ensinou A orar Dessa forma Então Santificado Seja o teu nome Toda honra Toda glória Todo louvor Seja dado Ao nome do Senhor Né Santo é o teu nome E que venha Venha a nós Venha o teu reino O teu reino De paz Nessa oração A gente pede Que venha O reino de Deus Que chegue logo Que venha esse reino Acontecer Em nós Que venha Acontecer primeiro No nosso coração Esse reino de Deus O reino de paz O reino do amor Que venha o reino Que venha o reino Da salvação Né Maranatá Vem Senhor Jesus Né Venha Venha a nós O teu reino E aí Segue a oração Dá-nos A cada dia O pão De que precisamos Essa parte Da oração Irmãos A primeira parte Vai se referir Ao nosso relacionamento Com Deus Pai Né Quando nós dizemos Pai Nosso A gente se coloca Como Filho de Deus Reconhece A sua santidade E reconhece E clama Pelo seu reino O reino dos céus A segunda parte Da oração Quando nós dizemos Dá-nos A cada dia O pão Que precisamos Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja teu reino Dá-nos O teu pão O pão A cada dia Essa parte A segunda parte Da oração Se refere Às nossas necessidades Humanas Enquanto pessoa Humana Aquilo que nós Precisamos Nós pedimos A Deus Nessa parte Que o homem Precisa Para sobreviver Né O Senhor Sabe das nossas Necessidades O Senhor Conhece Porque Cristo Viveu nessa terra Deus Viveu Pisou nessa terra Ele teve fome Ele teve frio Sede Ele sabe O que o homem Precisa Para se manter Então ele sabe O que nós precisamos Irmãos De comer De beber Ele sabe Ele sabe Que nós precisamos Do pão De cada dia Então nós pedimos Dá-nos O pão Nosso De cada dia Perdoa 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 as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Vai falar Do perdão Né Os três pedidos O pão nosso O perdão O perdão É algo que nós Seres humanos Precisamos O perdão De Deus O perdão Do Senhor Por nossas Faltas diárias Né Diariamente Nós pecamos Diariamente Nós pecamos Contra Deus Contra o nosso Próximo Contra nós Mesmos Com as nossas Atitudes Que vão Contra a nossa Saúde Contra O nosso Próximo Contra Os mandamentos Do Senhor Então nós Pedimos perdão Ao Senhor Assim Como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E qual é a medida Que nós recebemos O perdão De Deus A medida É essa A medida É exatamente Essa Assim como Você tem Perdoado O seu próximo É a medida Do perdão De Deus Para você E aí Fim Te pergunta Irmãos Como está A nossa vida De perdoar Né A nossa vida De perdão Como estamos Exercitando O perdão Irmãos Porque Se nós Perdoamos Muito Nós seremos Perdoado Também Muito Agora Se nós temos Muita dificuldade De perdoar Se nós não Exercitamos O perdão Se nós somos Um coração Duro Fechado Como nós Receberemos O perdão Do Senhor Entendem É muito Necessário Que a gente Entenda Que essa Parte Da oração Do Pai Nosso Se refere A nossa Relação Com o nosso Próximo Mas também Com o Senhor Nós temos Que nos Reconhecer Humildes Nós temos Que Entender Que a misericórdia De Deus É infinita Mas ela Também Vai se Manifestar Somente À medida Como nós Vamos também Sendo misericordiosos Com o nosso Próximo Então Nós precisamos Exercer A misericórdia Senão Não vai ser Recíproco Esse perdão Do Senhor Nós precisamos Irmãos Avançar A misericórdia Aprender Do coração Misericordioso E humilde Do Senhor Aprender Do coração Misericordioso E o manso De Jesus A sermos Manso E misericordiosos Com o nosso Próximo Porque é assim Que seremos Perdoados Tanto mais Perdoarmos Mais seremos Perdoados Pelo Senhor E por fim Nós pedimos Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Isso significa o que? Que nós estamos pedindo ao Senhor Que nos dê forças Para nos livrar do mal Nos livrar do pecado Nos livrar da tentação Nos livrar do demônio É isso que nós pedimos Nesse finalzinho Da oração Que Ele nos afaste Da tentação Não que Ele Não que Ele Desculpa Que não que Ele Não nos afaste Mas que Ele Não nos deixe cair Porque a tentação Sempre vai ter O nosso caminho Sempre vai existir tentação Mas que Ele Não nos deixe cair Na tentação Que Ele Não nos deixe cair No pecado E que Ele Nos livre Nos livre do mal Nos livre do demônio Nos livre do perigo É assim Irmãos Com essa oração Bela Que muitas vezes A gente repete Tantas e tantas vezes Sem nem entender Muito bem Porque a gente vai No automático Como eu falei A gente ora Perfeitamente Como o Senhor Nos ensinou A oração completa Né? Perfeita Que a gente possa Vivenciar Cada vez mais Compreendendo Aquilo que nós Estamos orando Com profundidade Com entrega Que nessa noite Nós possamos Avançar Na nossa espiritualidade Pensando Quanto importante O Senhor Nos fez Né? O Senhor Nos formou O Senhor Nos desejou O Senhor Nos quis O Senhor Nos ensinou A chamá-lo de pai O Senhor Nos ensinou A orar O Senhor Nos ensinou A perdoar O Senhor Nos perdoa O Senhor Nos dá O todo Necessário Para nessa vida Caminharmos Como é o céu Como é o céu Como é o eternidade Ele não nos deixou Sozinhos Ele não nos deixou Sozinhos Irmãos Que nós possamos Para finalizar Rezarmos Juntos Este pai Nosso Entregando A nossa vida E pedindo Ao Espírito Santo De Deus Que nos ajude A perdoar Que nos ajude A orar Com verdade Com fé Que nos ajude A renovar A nossa fé Na oração A nossa fé Uma vida De espiritualidade Com o Senhor De intimidade Que renove-se No nosso coração O desejo Mesmo De sermos Íntimos De Deus Na oração A importância Da oração Irmãos A oração Remove montanhas A fé A fé No Senhor Pode mover montanhas A palavra De Deus Vai dizer Que se tivermos Fé Do tamanho De um grão De mostarda Nós diríamos A um monte Para ele se mover De um lugar A outro Ele se moveria Como está A nossa fé Irmãos No dia de hoje E a nossa Vida de oração Nós apresentamos Senhor Nossas vidas Cada vida Senhor Cada pessoa Que nos assiste Nesse momento Todos os irmãos Irmãs Porque nós Estamos orando E neste Pai nosso Nós te louvamos E te bendizemos Por mais uma noite De espiritualidade Te agradecemos Pela oportunidade Senhor De estarmos Em oração Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém 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 Irmãos Louvado seja O nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que alegria Estarmos Finalizando Já a nossa Noite de espiritualidade Deixamos aqui Um recadinho Para vocês Amanhã Às 20 horas Nós temos A Santa Missa Em louvor Pelo aniversário O nosso padre Antônio Convidamos a todos A participarem Conosco Lá na nossa Paróquia São Pedro Convide As pessoas Que você conhece Para estarmos juntos Celebrando Esse dia especial Com o nosso padre E participam De toda a nossa Programação Da paróquia Convidamos sempre Para estarmos juntos E até quarta-feira Se Deus quiser Estaremos aqui unidos Estivemos reunidos Nessa noite Na presença de Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Desejamos a vocês Uma boa noite Deus seja louvado Obrigada pela participação Até quarta-feira Santa noite Aba Emmanuel Uá 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 Aba Emmanuel Uá Uá Santa noite Até a próxima Quarta Amados